E vamos ver né, pelo menos o Ministério Público deixou a gente ver as vagas, aqui está dia 28 de 1 até dia 31 de 1 né E vamos ver como é que termina isso aqui Em João Pessoa são ofertados 63 cursos Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Arquitetura e Humanismo, Artes Visuais, Biologia, Biomedicina, Ciência e Computação Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico Direita do... Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Fonoaudologia, Física Gastronomia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Qualidade Gestão de Tecnologia e da Informação, Gestão de Recursos Humanos Gestão da Segurança Privada Gestão Financeira, Gestão Pública História, Investigação, Florencia e Perícia Criminal Letras em Inglês, Livres, Linguagem Portuguesa, Português e Inglês Logística, Marketing, Marketing Digital, Medicina, Medicina Veterinária, Música Negócios Imobiliários, Nutrição, Odontologia, Pedagogia Processos Gerenciais, Psicologia, Psicopedagogia, Radiologia, Redes de Computadores e Relações Internacionais Segurança do Trabalho, Segurança Pública, Serviço Social, Sistemas para Internet e Sociologia São em 63 cursos de uma pessoa